Ação! Para os homens um abraço, para as senhoras um beijinho, para as crianças queridinhas, vai outro com mais carinho. Nós estamos no alto ninho, nós estamos no alto ninho, que é uma terra de mágica. Que é uma terra de mágica, que ao seu domínio sou o meu, que é a canta que se faz, vai para a nossa farmácula meu, cá no São João da Barca. Está no meio das flores, salvá-lo meu, lábarca, está no meio das flores. Está no meio das flores, e em primeiro lugar, boa noite meu senhor. Os momentos vão ser belos, pode escutar com atenção. Os momentos vão ser belos, vai cantar a expressação. Os rapazes de Barcelos, e aqui entre nós dois, vão ter que bater os martelos. Vamos fazer os duelos, vamos fazer os duelos, e te mostro a tua marca. E tu mostro a tua marca, mostra-lhe o que vais fazer, equipar as terras da marca. O Loureiro de Barcelos, o Loureiro de Barcelos, é o artista de Zelo. O Pacícico é a Cíceres de Barcelos. O Loureiro de Barcelos, o Loureiro de Barcelos é o que quer se faz, o senhor João da Barca. O Loureiro de Barcelos é o que quer se faz, a terra deятно do céu. O Loureiro deшибóico faz, dolls imaginável, do ciclismo Humol, tu ken Fritos Lambr informed… Oores feeling por armas far, eles falam sobre. Quando alguém está no meio das flores, os bombeiros para te vir a te vir e em primeiro lugar para que lado queres sair só para o povo se rir só para o povo se rir na grandeza desganada na grandeza desganada quero que o povo se rir quero a noite bem passada no caio por cima de ti porque esta calofada a malta está encantada a malta está encantada ouvir o teu pato mas aquilo que é para hoje não se deixa para amanhã meus vagos vão continuando e se não me ajudar o saber vale o dinheiro já o sabes há muito tempo e o saber vale o dinheiro o saber vale o dinheiro não vai contar e conta com o cadu porque o cara é primeiro mostra mais que o professor esta noite é um horário eu não passo de um aluno eu não passo de um aluno e bom trabalho vou fazer bom trabalho vou fazer ao lado do professor e estou aqui para aprender tudo o que tem de ser tudo o que tem de ser mas o povo compreende há claras que saem a hora que às vezes nos surpreendem que adianta um bom professor se um aluno nunca aprende são coisas que compreendem são coisas que compreendem nesta terra está a ferida bem mais a ponte da barca onde a gente dormida são alunas e os roteiros nunca em pernas está a corrida bom trabalho vão-te queimar a ferida estás a deixar para eu aluno vão-te queimar a ferida bom-te queimar a ferida se eu abremesso contigo tudo amor do outro lado da vida sou filho do cantador Sou filho de um cantador e neto de quem cantava E neto de quem cantava Está para parecer um professor Um que me ensina a declarar Gostei da tua piada Gostei da tua piada E da pouca me alvar E da pouca de aldade Que eu nasci numa aldaria Mas que veio numa cidade Até mesmo para aprender É preciso capacidade Era burro toda a vida Era burro toda a vida Ouviste-lhe a dizer A cuarra foi sem vida Foi tão mal a produzir Eu pensei ao meu solpelo Nem burro chega a ser O aneiro é para o rio O aneiro é para o rio O carvalho é para a mobília O carvalho é para a mobília Eu não vim à ponte da banca Larei no prazo da auxilia E com respeito a burro Eu não sou da tua família O meu pai bem cantava O meu pai bem cantava Escuta bem meu loreiro O que o meu pai bem cantava O que o meu pai bem cantava E tinha uma defesa E ele começava desgarrada Inicia canta cantador E não te atrase na estrada Gostei da tua piada Gostei da tua piada Do que eu morresto cantar Do que eu morresto cantar E quem se mete a estrada Precisa de acelerar E é que eu puxo por ti Vem junto sempre a travar Os avieiros são para o rio Os avieiros são para o rio Diz-me esses avieiros Diz-me esses avieiros Diz-me esses avieiros Lá diz o velho ditado Ninguém dá o que não tem E olha que tu no rio Ai, se tremejavas-me Olha que eu passei por Zezimbra Na minha praça dos estudos Olha que eu passei por Zezimbra Olha que eu passei por Zezimbra E vim parar mais para baixo E acabei em Coimbra Olha lá o meu loreiro Olha lá meu professor Quando eu parei em Coimbra Tinha pintas ao dor Nas cantigas águas garradas Eu faço hoje sempre a vapor Cada um tem seu valor Cada um tem seu valor Cada um tem seu valor Do modo especial Do modo especial Uma cidade linda, pela ordem natural, mas já em tempos passados, foi cabeça de Portugal, tinha a universidade, que mudou o analfabeto, e se dou há muito frio, mas tudo é muito esperto. Uma galinha no metro, nas nossas terras do Nascendo, uma galinha no metro. Uma galinha no metro, que vai roubar tantas esta noite, que a cada ai descaí de cui, é que eu para cantar isto, e sei muito mais do que tui. Estou acalado o gábio, está acalado o gábio, já conheço a madaria, já conheço a madaria, eu sou a terra do galo, Estás a ver que solta a minha, eu olho quem tu diga-lhe, mas ele nem diga-lhe. Estou escuta a quadra minha, se vais ali a sabaneira, estou escuta a quadra minha. Agora escuta a quadra minha Olha bem para este homem Que se tem pinta de galinha Que se tem pinta de galinha E dá-te gol dar um estalo Tu é que és meio rabiosca E não tens pinta de galo Mas sabeis que eu não me calo Mas sabeis que eu não me calo E o povo já deu por ela E o povo já veio por ela E aqui o banho de Marcelos E o banho da Casa Amarela E ele queria que eu fosse galo Para levar aquela vela Olhei que coisa tão bela E este galo rapalhudo Olhei que coisa tão bela É que ele vem depenado Dá o arroz de cabinella E depois endere com o rabo Que é uma coisa mais bela Oh rapaz que vem cá pela Oh rapaz que vem cá pela E deixou-me fazer pinta E deixou-me fazer pinta E deixou-me fazer pinta E deixou-me fazer pinta É que eu falo ou não nada Parece que não acreditas E o meu triplo é esse caminho E que já não acreditas Se não estás a ouvir uma pista Ou cantar com o marido Tu não entro nessas fitas Oh la orelha de Marcelos E tu não entro nessas fitas Tu não entro nessas fitas E eu aqui não me adivico E que tu me chaves de marica E eu vou-te dizer porque Que a minha ideia é reluz Tu é que há mais de cinco anos Olha atrás do Carmoçu A ideia não me seduz A ideia não me seduz Mas tenho outra sensação É que eu sou investigador Em certa ocasião Só andei a pesquisar Se ele era criminoso ou não Já bem sabe quem sou eu E este povo da marca Já bem sabe quem sou eu Isto é uma gente de marca Com o dom que Deus nos viu Queria uma salva de palmas Para uma salva abreu Ai, baila-me, Deus do céu Ai, baila-me, Deus do céu E este homem não é inteligente Está uma mal salva de palmas Para quem não é presidente Olha, ó meu orelho Vou-te contar devagarinho É que agora em ponto da banca O presidente é o Marinho Nós vamos do Margarinho Nós vamos do Margarinho Tu já estás aí chalar Tu já estás aí chalar É que até o povo ver Que não tens pernas pra andar E eu costumo proceder Cada coisa em seu lugar É que a alma não me dói Eu canto e dou alegria E a alma não me dói Estou aqui neste dia E qualquer coisa me dói Viva o presidente atual E viva aquele que já foi Embarrou-se terra de bui Embarrou-se terra de bui E em meio chegou a culpa E em meio chegou a culpa E chegou o eixante e o loreiro Mas veio meio maluco Eu não vou dizer porquê Que eu não fico atrasado Ao bocado chamou-me Maricas Foi um homem mal criado Mas eu já tenho dois filhos E o estupor não é casado Tu sei deste resultado Tu sei deste resultado E do teu malabriar E do teu malabriar O povo já me conhece Que eu gosto bem de reinar Enquanto tu tivés mulher Para que é que eu vou casar? Digo isto tantas vezes Eu gosto desta maneira Digo isto tantas vezes E gosto da brincadeira Também dos atos burgueses Tu arranjaste-se mulher Que é para ti e para que eu Já te disse tantas vezes Já te disse tantas vezes Que eu volto a estragar a fama Que eu volto a estragar a fama E tu em ponte da barca Já metes uns pés na lama É que tu com a minha mulher Eram duas mulheres na cama Mas a gente não se engana Mas a gente não se engana E eu queria amar respeito E eu queria amar respeito Nós do mesmo de ir à volta E do ir logo ao direito E eu nunca fiz o papel O rapaz que tu tem feito É preciso cantar bem É preciso cantar bem E arranjar melodia E arranjar melodia E arranjar melodia Para isso eu não a quis Queres no empreter do dia Oh meu amigo sou teu Faz falta que te queria E cantar na hora certa Concertei diplomacia Vais prever a previsia A cantar dessa maneira Vais prever a previsia Está aqui outro cantador Que te vai enviar a mania Com as cantigas que eu faço Tu até vais ganhar azia Vou ter-te um miser aqui Quando a obra vou cá cantar Aproquece-me fazer xixi É que não conseguiu casar Porque a mulher foi gente de ti É mentira que eu ouvi É mentira que eu ouvi Não vou levar o seu apeito Não vou levar o seu apeito É mentira que eu ouvi Que eu ouvi Não vou levar o seu apeito Olha que mulher saudante Que eu consigo dar-lhe peito Nós sou homem de respeito Nós sou homem de respeito Nós sou homem de respeito E não o estou a dizer E não o estou a dizer E não o estou a dizer Nós se para servir a Deus E hoje já lhe disse, agora tu, meu amigo, só sabes dizer falar-me isso. Não te vão criar satisfe, não te vão criar satisfe, porque o caldo dar é para quem sabe, chorar os avôs. O caldo dar é para quem sabe, este estupor é maluco, é pior que o meu compadre, e quer vir dizer para ponte da barca, que tem a farma de padre, e eu vou-lhes dizer porquê, tão bem se sim ou se não, ele de padre não tem nada, só se pôr o sacristão. Não sei se estão a gravar, não sei se estão a gravar, e ganha mais simpatia. E ganha mais simpatia, estudo em grego e latim, e estudei teologia, por isso faço quadras, com certa diplomacia, mas andei a estudar tanto, para hoje aturar esta cria. Olha que eu nem sequer sabia, o pensamento do que tens, olha que eu nem sequer sabia, sabes que eu nasci para cantar, quer de noite, quer de dia, e sabes quem me ensinou. Olha foi o padre de Maria, há um padre na minha terra, quer cantar, ganha dinheiro, e sabe muito mais que este, o que tem nome de laureiro, é que o padre é o Zé Maria, e é que só faz o aburrasteiro. Rico povo do terreiro, rico povo do terreiro, eu sei que sois janturrada, eu sei que sois janturrada, e vieste-os hoje aqui, para a noite ser bem passada, mas arranjar uma triste, que ladra muito e não lhes nada. A cidade...